A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Virá para aquecer Mi alma sempre a ti esperar Num lindo alvorecer Eu sei Que esse sol vai um dia aparecer Na luz que existe em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Amor e solidão Amor e solidão Amor e solidão Amor e solidão